Essa é a resposta da minha fortuna Eu nunca desistir Porque eu te amo E eternamente eu vou te amar Só eu sou seu anjo Você é meu anjo E juntos não vou citar O infinito nada vai separar Eu nunca desistir Eu nunca desistir E juntos não vou citar O infinito nada vai separar E eu nunca desistir Eu nunca desistir E eu nunca desistir O infinito nada vai separar O infinito nada vai separar E eu vou te levantar E eu nunca desistir Eu nunca desistir Porque eu te amo E eternamente eu vou te amar Deixa eu ver Agora é você, você é Deus Jesus, Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Deus, Deus, Deus Deus, Deus, Deus Deus, Deus, Deus